Eu vim procurar por você, senti muita saudade de você, você nunca mais apareceu, para me esquecer, para me esquecer, eu vim procurar por você, senti muita saudade de você, você nunca mais apareceu, para me esquecer, para me esquecer, quer dizer que a nossa amizade morreu, eu sou muito infeliz, é tão grande a minha dor, tenho ditado de não conseguir um amor, mas eu sou muito teimosa, e não diga que me faz, você não apareceu, eu vim procurar, eu vim procurar por você, senti muita saudade de você, você nunca mais apareceu, para me esquecer, para me esquecer, eu vim procurar por você, senti muita saudade de você, Eu vim procurar por você, senti muita saudade de você, Você nunca mais apareceu, para me esquecer, Eu vim procurar por você, senti muita saudade de você, eu vim procurar por você, senti muita saudade de você, eu vim procurar por você, senti muita saudade de você. SÃO Tarda Obrigado.